Uma pastoral social da Igreja Católica lança um alerta. Estima-se que em 2025 o Brasil seja o sexto país do mundo em número de idosos. Isso deve alertar nossas autoridades para estipular políticas sociais adequadas para enfrentarmos essa situação. Em vigor desde 2004, o Estatuto do Idoso ainda carece de implementar os direitos assegurados pela lei. Os direitos muitas vezes são declarados na lei, mas a acessibilidade a esses direitos demoram a ser garantidos. A gente tem incentivado muito que os cristãos leigos se organizem também nessas instâncias para a gente garantir seus direitos. Diante desse cenário, a Igreja Católica tem se antecipado na análise e em propostas concretas. Em 2003, a terceira idade foi tema da campanha da fraternidade. Antes disso, foi implementada a Pastoral da Pessoa Idosa, inspirada nas ações da Pastoral da Criança. E essa é uma realidade crescente no país. E tem aumentado gradativamente os idosos atendidos pela Pastoral da Pessoa Idosa. São José do Rio Preto, a gente sente um crescimento, uma preocupação muito grande. E muito mais por a gente estar numa região em que a média de vida está acima da média nacional. Exemplos como este do Clube do Idoso no Distrito Federal se espalham pelo país. Congregam os idosos das comunidades, permitindo-lhes assistências diversas. O Clube do Idoso oferece aulas de alfabetização e de ginástica laboral. Isso era ruim demais para mim. Subir as escadas era difícil, sabe? Tudo para mim era difícil. Mas o mais importante que se observa nesse trabalho da Igreja Católica é a retomada do sentido existencial, proporcionada pela acolhida, pelo convívio e pela amizade com os demais idosos da comunidade. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Nós observamos tudo isso na convivência do dia a dia aqui na paróquia. De recuperação, de alegria, de convivência, de comunicação. Esse espírito de amizade que tem aqui levanta muito a nossa autoestima. E não perca amanhã, aqui no Jornal da Vida, a Igreja Católica no protagonismo de programas em defesa do meio ambiente. Márcio Otávio, de Brasília, para a Rede Vida de Televisão.